E o INSS anuncia calendário de pagamento oficial do mês de março 2024, vou compartilhar com vocês nesse vídeo, e também surpreendente antecipação do 13º salário. Então ao final do vídeo, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, participe! Tudo o que você escreve nas redes sociais pode chegar até as nossas autoridades. Esse vídeo é um exemplo disso, o que as pessoas estavam clamando, estavam pedindo nas redes sociais, acaba de ser atendido pelo governo através dessa medida que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. No final eu vou explicar para cada um de vocês, vendo o tamanho da importância do que você escreve nas redes sociais. Você escreve aqui, nossas autoridades podem ter acesso. Dessa forma vocês podem ter o seu pedido atendido. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. Só peço por favor que vocês não esqueçam de ajudar outras pessoas, já compartilhando essa informação nas suas redes sociais, já compartilhando o seu Facebook, Instagram, lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, deixa aquele like da confiança para eu saber que vocês estão recebendo os vídeos, e é claro, aquele convite especial. Você que ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, aproveita a oportunidade de receber notícias e informações atualizadas todos os dias. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações. Gratidão a todos que já são inscritos, que participam. Primeiro eu vou começar pelo calendário de março, vamos ver as datas de pagamento da aposentadoria. Como consultar, as datas de pagamentos variam conforme o montante do benefício. Pagamentos de até um salário mínimo ocorrem em datas diferentes, em depósitos destinados aos beneficiários com renda mensal superior ao piso nacional. Para consultar a data de pagamento, é preciso observar o último algarismo do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço. Pessoal, sem pergunta como é isso, então vou deixar para vocês aqui na tela um número de exemplo. Por exemplo, se um cartão exibe um número, aqui temos um número de, são nove dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tracinho 0. O dígito final que você vai usar para consultar o calendário é o 9, ou seja, o que tem depois do tracinho, nesse caso aqui no exemplo é o 0, você deixa de fora. Então, para beneficiários com histórico de recebimento, a data de pagamento segue o padrão comum. Para quem já recebia pagamento do INSS, não muda nada, a data é a mesma. Vou falar para vocês primeiro o calendário de pagamento do mês de março, Vamos conferir aqui rapidamente, referente a um salário mínimo. Benefício número final 1, 22 de março, 2024, final 2, 25 de março, final 3, 26 de março, final 4, 27 de março, final 5, 28 de março, final 6, 1 de abril, final 7, 2 de abril, final 8, 3 de abril, final 9, 4 de abril e final 0, 5 de abril. Para quem recebe acima do salário mínimo, benefícios finais 1,60, no dia 1 de abril, benefícios finais 2,7, 2 de abril, 3,8, 3 de abril, 4 e 9, 4 de abril, benefícios números finais 5,0, para quem recebe acima do salário mínimo, 5 de abril. Para consultar o extrato do INSS, o extrato do INSS pode ser acessado por meio do site, o aplicativo Meu INSS. Para entrar basta você ter a sua conta Gov.br, o login único de serviços digitais. Já vou fazer um apelo aqui para você fazer o login Gov.br, porque muitos avisos estão sendo dados pelo governo federal, através de notificações para quem tem o aplicativo instalado. Se você não tem, não se preocupe, vou estar tentando trazer sempre informações atualizadas, então preste atenção na hora de receber o seu pagamento lá no estado de pagamento, que pode também trazer informações importantes. Tanto no aplicativo Meu INSS como no site, o segurado poderá verificar informações de grande importância, como o estado de pagamento de benefícios, valores a serem recebidos no próximo calendário, as datas de pagamento, além da possibilidade de agendamento ou remarcação de perícias e a utilização de outros serviços relacionados a benefícios da Seguridade Social. Além de diversas modalidades, como aposentadoria por idade, invalidez, entre outros, o INSS também abrange benefícios como auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salário-família, salário-maternidade, pecúlio e seguro, defeso. Muitas pessoas estão preocupadas em relação ao anúncio de um pente fino, um suposto pente fino, que deve começar no mês de maio, mês 5 de 2024. Eu estou atualizando as pessoas aqui, tem vídeo falando quem vai ser o primeiro público-alvo. A dica aqui, essencial, é atualize as suas informações em relação ao INSS. Sobre o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas do INSS em 2024, algo que nunca foi visto antes. Nem durante a pandemia o governo anterior fez isso. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social podem contar com o pagamento do 13º em 2024. Esse benefício tem um papel fundamental na economia familiar de milhões de brasileiros e é pago anualmente pelo INSS, trazendo uma importante renda extra para os seus segurados. No ano anterior, a parcela do benefício foi antecipada e liberada no primeiro semestre do ano, aqui nos seis primeiros meses, mais especificamente nos meses de maio e junho. Diante disso, os segurados vivem essa expectativa de que os pagamentos possam ocorrer de maneira antecipada também em 2024. Então, o que esperar dessa liberação de 13º salário para 2024? No momento, nós temos aqui a confirmação, a previsão concreta de antecipação do 14º. De acordo com o calendário atual, a previsão da liberação deve ocorrer aí. Portanto, como nós vimos diante do anúncio do governo federal, nós estamos aqui tendo direito ao abono às pessoas em 2024 que tenham recebido o auxílio de antecipação temporária, auxílio de doença, aposentadoria, pensão, pensão por morte, auxílio de reclusão. De acordo com o decreto que foi assinado pelo presidente da república, o governo vai antecipar o 13º para aposentados e pensionistas. Então, a primeira parcela será depositada junto com o benefício do mês de abril. A segunda será depositada junto com o mês de maio. Vou trazer o calendário aqui para vocês. Geralmente, o abono é pago no segundo semestre de cada ano. No entanto, nos últimos anos, o governo antecipou o benefício com o objetivo de estimular a economia. Em 2022, 2023, por exemplo, o abono foi pago em maio e junho. Até a publicação dessa reportagem que eu estou trazendo para vocês, o governo não havia divulgado quantas pessoas receberiam pela medida. Mas eu vou trazer para vocês essa atualização, assim que chegar a atualização. Então, vamos conferir o calendário de pagamento de benefícios a partir de abril de 2024. Para quem recebe um salário mínimo, aqui, calendário de pagamento de benefícios. Para quem recebe um salário mínimo, eu vou trazer o calendário da primeira e também, na sequência, segunda parcela do décimo terceiro salário. Então, começando para quem recebe um salário mínimo. Você que chegou até aqui, já deixou aquele like, aquele joinha da confiança, já compartilhe, tá? Para quem recebe um salário mínimo, benefício final 1. Primeira parcela do décimo quarto salário, 24 de abril. Segunda parcela do décimo terceiro salário, 25 de maio. Benefício final 2. Primeira parcela do décimo terceiro, 25 de abril. Segunda parcela do décimo terceiro salário, 27 de maio. Final 3. Primeira parcela do décimo terceiro, 26 de abril. Segunda parcela, 28 de maio. Final 4. Primeira parcela do décimo terceiro, 24 de abril. segunda parcela do 13º salário 29 de maio benefício final 5 primeira parcela do 13º 30 de abril segunda parcela do 13º 31 de maio então estou falando aqui o calendário do 13º salário para quem recebe um salário mínimo primeira parcela do 13º salário benefícios números finais meia dúzia no dia 2 de maio e a segunda parcela dia 3 de junho benefício final 7 primeira parcela do 13º 3 de maio segunda parcela 4 de junho final 8 6 de maio segunda parcela 5 de junho final 9 7 de maio segunda parcela 6 de junho 6 do 6 e final 0 finalmente para quem recebe um salário mínimo primeira parcela benefício final 0 primeira parcela do 13º dia 8 do 5 8 de maio segunda parcela do 13º dia 7 do 6 então 7 de junho para quem recebe acima do salário mínimo vou tentar colocar na tela vou tentar colocar na tela para vocês não sei se está saindo aqui benefícios números finais mais 1 e meia dúzia primeira parcela do 13º dia 2 de maio referente ao salário referente ao salário de abril referente ao salário de abril referente ao salário de abril dia 2 de maio segunda parcela do 13º para quem ganha até acima de dois salários aí tem incidência do imposto de renda ou desconto e descontos vem na descontada também segunda parcela do 13º benefícios finais 1 e meia dúzia para quem recebe acima do salário mínimo dia 3 de junho então vamos lá continuando benefícios acima do salário mínimo finais 2 e 7 primeira parcela do 13º 3 de maio segunda parcela 4 de junho benefícios números finais 3 e 8 primeira parcela do 13º 6 de maio segunda parcela 5 de junho benefícios números finais 4 e 9 primeira parcela do 13º salário para quem ganha acima do salário mínimo 7 de maio segunda parcela 6 de junho e finalmente para quem recebe acima do salário mínimo lembrando a segunda parcela do 13º pode haver desconto do imposto de renda e outros descontos benefícios números finais 5 e 0 primeira parcela do 13º salário para quem ganha acima do salário mínimo 8 de maio e finalmente a segunda parcela do dia 7 de junho qualquer novidade eu volto a qualquer momento eu peço que você já compartilhe essa informação que é de grande importância um forte abraço a todos que Deus abençoe meu muito obrigado pela sua participação pela sua presença vocês notaram a importância de portanto ter aqui a sua colaboração sua colaboração diante do que? diante da apresentação de comentários diante das suas solicitações o governo vê a participação das pessoas aclamando nas redes sociais e foi atendido aqui antecipação inédita nunca antes visto do 13º para os meses portanto aqui de abril e maio geralmente estava sendo antecipado para maio e junho forte abraço fiquem com Deus eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia se ajudou já compartilha essa notícia tão esperada aí nas suas redes sociais no facebook telegram lista de amigos do whatsapp daqui a pouco eu volto com mais informações do que?